Olá rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan E hoje rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Tudo sobre Ramazura Shag End of the Century Imperil Tuaru, sério, né velho? Vocês sabem o inglês, é perfeito, então não reclamem E o canal do Anjo Dark Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição Então vão lá, deixa um like e se inscreva no canal do Anjo Dark Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente Fechou rapaziada? Bom, vamos lá, vou deixar o meu like pra fortalecer E simbora, botar o vídeo aqui em 720p 3, 2, 1 e play Fala galera, voltei É mais ou menos, né? Afinal não sei se esse vídeo sai hoje, né? O motivo de eu não saber se o vídeo vai sair hoje É porque eu estou gravando ele mais tarde do que normalmente Eu deveria estar gravando, já que eu gravo bem cedinho E o motivo de eu estar gravando mais tarde É porque eu resolvi maratonar frente E assisti tudo E quando eu fui perceber já estava tarde Não o Fate, Fate e todos os Fate, né? Porque senão eu ia passar a semana e não ia ter Mas Fate Grand Order Babylon Que na verdade é o meu Fate favorito Depois de chorar bastante Toda vez que eu assisti esse Fate Me dá uma tristeza no coração Começa tipo aquela felicidade toda Aí você vai assistindo E vai ficando triste E termina daquele jeito Com um arrombo no coração Mas deixando de falar de Fate E Chiage já foi um personagem introduzido Na primeira parte de Toaru Ou seja, o Velho Testamento Mas ele inicialmente Desempenhava um papel pequeno Como antagonista Acho que é, né? Que tomeu o Zero, né? Durante seu tempo Como membro da Skiwalt Chiage já chegou a enfrentar Tanto Kutoma Quanto Accelerator Outros dois protagonistas No entanto Após a saída do grupo Chiage acabou se tornando subordinado Da ITEM Um grupo sombrio Do lado da ciência Liderado por uma das Espers level 5 Rugino Shizuri Ele ficou como membro E finalmente Provou seu valor E sua determinação Durante o conflito de facções Girada em 9 de outubro Durante esse tempo Ele começou a proteger Takitsubo Riko Para derrotar A quarta Espers level 5 Mugino Shizuri Que estava consumida Por sua necessidade De vingança Contra o grupo Skull Chiage é apenas Um Espers level 0 E os Espers level 0 Originalmente São pessoas que foram Catalogadas como level 0 Pois mesmo depois De terem passado Pelo currículo de poder Acabaram não demonstrando Nenhuma habilidade Ou ela não pode ser reconhecida E esse é o caso de Chiage Chiage é um simples garoto Que não tem habilidade nenhuma E mesmo assim Ele acabou se tornando Um protagonista Do lado da ciência E ele luta Para proteger as pessoas Que são importantes Para ele Como o Chiage É apenas um humano Ele apenas conta Com essas habilidades Como humano E sua inteligência Para superar Os desafios Que aparecem Mas a sua capacidade De sobrevivência Contínua A todas as probabilidades De sua morte É uma anomalia Tão grande Que até mesmo Atrabalhou E interrompeu Por certo tempo Os planos de Alastair E o mesmo Já afirmou isso Na história Ele começou a desempenhar Um papel muito importante Para o desenrolar No entanto Ele continua sendo Um herói impotente E improvável Mas que sempre Continua seguindo O seu caminho Aparência Ele parece um adolescente comum Com cabelos loiros E meio rebelde Chiage já usava Um piercing no nariz Um mês antes De sua introdução Mas foi violentamente removido Depois que Thelma Acertou no nariz Com um escudo Anti-motim A prova de bala Roubado Personalidade Eu ia falar um negócio mais desse Sobre o helicóptero Ele é visto por Aiwaz E até mesmo Alastair Como meio termo Dos dois garotos Ele mostra Compartilhar Algumas das mesmas Características Que Thelma Como sua reputação De delinquente Suas vitórias Sobre aspers Que são mais Considerados Mais fortes Que ele E por utilizar Várias vezes Táticas Para conseguir Se livrar De alguns problemas Tua capacidade De sobrevivência É algo Que nem mesmo Alastair Conseguiu entender Em contraparte Foi demonstrado Que ele nem é Idealista Nem é Compassível Que é Duas características Marcantes No Thelma Assim como Acelerator Ele entende A escuridão E sabe Como é difícil Lidar com ela E como talvez Ela sempre vai existir Mas assim como Thelma Ele continua Acreditando Que mesmo Uma pessoa Acercada por escuridão Ainda pode ser salva Assim tornando ele Um meio termo Entre os dois personagens Foda Incapaz de fazer tal feito Ele consegue E não só consegue Como também A sua relutância Em lutar contra Moguino Conseguiu fazer Com que Seu coração Pudesse a perdoar E assim Fizesse com que Ele ganhasse Um novo desejo Um desejo De reunir Os membros Da item Novamente Passado Não se sabe muito Sobre o passado De Chiage Além do fato De ele ser Um esper level 0 Por isso É quase que Confirmado Que ele já Tenha passado Pelo programa De currículo De poder Chiage sabe Como operar Máquinas de construção Embora não se saiba Como ele é capaz De aprender Essas coisas Antes da primeira Sexta-feira De janeiro Do ano Atual De Tuaru A facção Skillout De Kamambaka Hitoko O avaliou Como um membro Com grande potencial E em maio Hitoko Nomeou Chiage Como líder Da Skillout Isso aconteceu Antes do grupo Se separar E ele sair dele História A história de Chiage Começa como Um membro Da Skillout Onde ele era O membro Dessa organização De pessoas Com level 0 Que por sofrerem Discriminação De outros Espers Com muita habilidade Acabaram se revoltando Contra a própria Cidade Academia Chiage como membro Acabou fazendo Muitas coisas erradas E acabou Atena que enfrentar Touma e Accelerator Em algum dos casos Até o ponto Onde ele viu Touma E percebeu Que mesmo Touma Sendo uma pessoa Sem habilidade Ainda podia ser incrível Chiage então Decidiu sair do grupo E começou A andar sozinho Pelo mundo Até finalmente Se unir a Aiten O grupo Gerenciado Pela Esper Level 5 Mugino No início Quando ele se tornou Membro do grupo Aiten Ele já era visto Como lixo Ele achava aquilo Normal Afinal ele era Apenas um Esper Level 0 O estranho Era Takitsubo Takitsubo Nunca viu ele assim E ainda agia Gentilmente com ele Ele começou A ficar curioso Com aquela garota E sem perceber Começou a se apaixonar Por ela No arco Do Battle Royale Onde todos os grupos Sombrios da cidade Academia Acabaram se enfrentando A Aiten Também participou E acabou entrando Em conflito Com a Skull Por causa de motivos Ocorridos dentro Daquele arco O grupo Conhecido como Aiten Começou a se quebrar Tudo começou a desmoronar Principalmente Quando uma das membras Mugino Shizuri Começou a ficar louca Por vingança Contra o outro grupo Conhecido como Skull Em sua loucura Ela acabou matando Um dos membros Do próprio grupo Frenda Selvium Além de começar Uma procura Insaciável Atrás de Takitsubo E utilizá-la Para conseguir Sua vingança Contra Skull Para Mugino Shaggy não era importante Ele não passava De lixo Também No entanto Shaggy acabou Se envolvendo Nessa loucura Porque ele ficou Decidido A salvar Takitsubo A mantê-la segura Mesmo sabendo Que as chances Dele contra Uma Esper Level 5 Seriam Menores que zero Ele mesmo assim Se decidiu A protegê-la E contrariou Toda a lógica Mas mesmo Fora de toda A lógica Mesmo sendo Considerado Impossível Shaggy o faz Shaggy sem poder Nenhum Consegue derrotar A Esper Level 5 Mugino Um feito Tão absurdo Que acabou Interferindo Nos planos De Alaster Tá Mas como é que ele Derrotou Vai explicar Aqui História Deixa eu ver Passado Personalidade Aparecia Contextualização Spoilers Genesis Ah vai falar Depois dessa habilidade Ah bom Porque Até agora Pelo que eu entendi Ele é super inteligente É isso mesmo Ele é um estrategista Por isso que ele consegue Vencer as pessoas É um Batman Com preparos É isso É o que entendi Até o momento Algo anormal Algo anormal Algo anormal Assim não poderia ser permitido E essa interferência Não iria ser perdoada Graças a isso Acabaram sendo enviados Vários assassinos Do lado negro Da cidade academia Ordenados a caçá-lo E assim eliminá-lo Shaggy agora estava correndo Para poder salvar Sua própria vida E de Itakitsubo Eles então Começam a jornada louca Para conseguir fugir Da cidade academia A realidade Parecia não fazer sentido A casualidade Não tinha compreensão Feito após feito Shaggy continuava Fazer o impossível E sobreviver Mesmo com toda A cidade escola Atrás dele Foram essas fugas Que ele fez Que acabaram fazendo Com que ele se envolvesse Durante a terceira guerra E foi assim Uma das partes fundamentais Para a resolução dela Mesmo tendo se envolvido Com um dos conflitos Que foi gravado na história Como a terceira guerra Ele ainda assim Continuou fazendo o impossível E sobrevivendo E no fim Conseguiu fazer Até mesmo Que Mugino Que havia enlouquecido Voltar a razão E conseguir juntar Novamente o grupo A item voltou Mesmo com Um membro faltando Foi num tanque sinal Cara Ela derrubou Ele copia com um tiro É que não deu problema É que ela tirou Mas ela derrubou Ele copia com um tiro Ela derrubou Que havia morrido Depois de vários Acontecimentos Durante a guerra A cidade academia Começou a parar O ataque contra Shaggy Isso pois Foi decidido Que era melhor Fazer um acordo Com ele Já que a influência Que ele teve Nos planos de Alastair Não eram tão ruins Quanto esperados Isso pois Acabou sendo provado Que Itakitsubo Era a candidata perfeita A se tornar Uma espra level 5 E que era algo Inevitável A sua evolução O novo candidata A espra level 5 Também era uma nova parte Fundamental Para o plano de Alastair Assim a proteção Que Shaggy fez A ela Também foi algo Importante Para o plano Graças a isso Shaggy pôde voltar Agora tentando viver Uma vida normal Agora não precisava Mais se envolver Com o lado das sombras E assim damos o fim A o Old Testamento E ao novo Início ao Novo Testamento Logo após a guerra Já que agora Shaggy e Accelerator Se tornaram protagonistas Centrais desse novo Começo de saga Agora que Shaggy foi dado Como morto E afundou No meio do oceano ártico São eles Quem protagonizam A primeiro arco Principal de New Testament Que eu já resumi Todo aí no canal Só pra falar Foi finalmente Em New Testament Que Shaggy foi oficialmente Classificado Como um protagonista Da série Agora ao lado De Tome e Accelerator Começaram a fazer Várias aventuras Se meterem Com o lado Da magia E da ciência Fazerem amizades Entre si E começarem A ter novos objetivos Um dos novos objetivos De Shaggy agora Era proteger Os companheiros Que ele tinha Da Aiten De perigos Que ele não conhecia Como a magia E é claro Proteger também Sua nova Querida amiga Fremy Asselvion A irmã Da falecida Frenda Uma das membras Da Aiten Junto com seus Dois novos amigos Eles passaram New Testament Protagonizando Todos os arcos E fazendo diversas aventuras Enquanto ele Continuava tendo Seu relacionamento Com o Takitsubo Agora dando um pulo Porque falar de New Testament Se eu estou resumindo Não faz muito motivo A gente vamos para Genesis Testament Que é a terceira Light novel de Toaru E é a que está saindo Atualmente Como sabemos Genesis Testament Começa com uma data Muito importante Genesis começa Com o Natal Na Cidade Academia Após todas as loucuras E perigos Que ele teve que passar Em New Testament Nada mais justo Do que Shaggy aproveitar Seu Natal Insegurança Bom, pelo menos Assim devia ser Enquanto Shaggy E Kinuhata Saiam para comprar Alguma coisa Para a Frêmia Acabaram passando Por uma pessoa Desconhecida Ou nem tão Desconhecida Eles acabaram Se encontrando Com Anna Sprengel No início Shaggy nem havia Percebido Quem era ela Mas quando Ela acabou Citando o nome De Takitsubo Ele acabou Percebendo Imediatamente Mas esse encontro Acabou durando Pouco tempo Pois ela já tinha Outras pessoas A terem que lidar Anna Sprengel Ainda já tinha Que ser confrontada Por Misaka Mikoto E Shokuhou Misaki Que estavam furiosas Com ela E querendo Alguma resposta De uma cura Para a condição Atual de Kamijou Um certo tempo Depois Ele protagonizou O arco Da Operação Algemas Junto a Shirai Kuroko Isso porque Shirai Kuroko Que apenas queria Curtir o Natal Com sua colega De quarto Mas não conseguiu Acabou tendo que auxiliar A Anti-Skill Na Operação Algemas A Operação Algemas O plano Feito pelo novo Presidente do Conselho Estudantil Sim Acelerator Que mesmo dentro Da prisão Já havia dado início A esse plano O plano Que iria eliminar Completamente Todo o lado negro Da cidade academia Acaba que Hamazura Shiage E Takitsubo A procura De uma maneira De escapar Do caos Acabaram se envolvendo Nesse plano Também Fulano um pouco Também Eu quero falar Mas como é que eu falo Sem dar spoiler E deixar vocês curiosos Bom Deixa ver Vou tentar falar Da forma mais Misteriosa possível Dando menos informação Possível Para vocês ficarem Hypado Beleza Eu pretendo assistir Tivemos uma conversa Vou perder Um bocado de coisa Vou 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 No dia 26 de dezembro Acelerator Estava na prisão E durante essa conversa Hamazura acabou sendo citado Hanovell né Ele foi dito Que Hamazura Estava atualmente Na UTI Pois por causa De alguns acontecimentos Do arco anterior Ele havia sido internado Mas graças A forma Que foi dita Essa informação Hum Como é que eu falo Para deixar misterioso E raipo Hum Já sei Foi Insinuado Que Se acontecesse Alguma coisa Com ele Iria ser declarado Guerra Sem mais spoiler Sem mais spoiler Bom Vamos lá Continuando O vídeo Habilidades Pois é Cheguei em habilidades Ah Agora eu fico curioso Hamazura Shiaq É o verdadeiro Espera Level 0 Ou seja Ele não está Sendo catalogado Erroneamente Como Toma Realmente Ele não possui Habilidade nenhuma Graças a esse fato Para ele poder sobreviver Ele sempre tem que Ficar pensando No futuro E confiar Tanto na sua inteligência Quanto a habilidade Práticas Ou habilidades em arma Ele é bom em negócios Ele é inteligente Ele consegue pilotar Algumas coisas Ele já conseguiu Derrubar um esquadrão Em cima de um helicóptero Mas é Ele é realmente Humano comum Normal Mas lembrando Que ele é o Shiaq Então só a existência dele Já é a existência De um deus Tanto que o cara É um humano comum Qualquer E mesmo assim Conseguiu Pela própria sorte Influenciar Os planos De um gênio Brilhante Super poderoso Por um único motivo Porque ele é o Shiaq Lembre-se Enquanto o Accelerator Apenas pode Abagaçar O Corozão Shiaq é Um dos únicos Que pode Shiaq quase convenceu O Corozão A mudar de lado E ficar do bem Shiaq já venceu O Toma Em um X1 Shiaq já atropelou Ou Não já atropelou Um Super Traje Já atropelou um Super Traje Enfim Voador com uma Super Moto Super Traje Deve ser algum Sei lá Pode falar para todos Eu fui um Do que fiquei mais perto Daqueles opai Daquele demônio Super poderoso Eu sou um gob Mas sem fuleiragem Realmente é isso Shiaq não é uma pessoa Com nenhuma Habilidade especial Apenas a sorte dele Poderia ser considerada Algo especial Mas não É só a sorte dele Não é como o Toma Que tem motivo pro azar Ele só tem sorte E muitas vezes Ele é visto utilizando Alguns trajes especiais Criados na cidade Academia Onde isso faz com que Ele acabe ficando Um pouco mais forte Mas isso não é especial dele É ele utilizando trajes Nem aquele tipo de traje Que só pessoas específicas Podem usar São trajes realmente comuns E por isso que o cara É brabo Já que é triste O cara ter pouca habilidade Eu vou Triste não Ele é foda Eu vou então Colocar aqui Seu relacionamento Com o Takitsubo rico Basicamente Takitsubo É sua namorada Eles começaram a namorar Depois do volume 15 Onde ele acabou A salvando Então Eles são sempre vistos juntos Chiage se apaixonou Por Rico Há muito tempo antes Afinal Ela já agia gentilmente Com ele Desde o início Que ele entrou No grupo item Ele mostrou Que colocaria a vida dele Em risco Facilmente Se fosse para protegê-la E em vários momentos Vemos como o Takitsubo Enxerga isso nele E eles são vistos juntos Várias vezes Como tendo encontros E é claro A cena linda De ele se beijando Curiosidades Enquanto Ramazura Parece não demonstrar Nenhuma habilidade Como Tomo O Accelerator Em termos práticos Ele possui a habilidade De ambos Não a habilidade Oi Tá Tá Mais interrupções Habilidades sobrenaturais Mas sim A habilidade De lutador Corpo a corpo De Toma E a habilidade Com armas de fogo E cálculo acelerado De Accelerator Chiage foi o primeiro Protagonista A ter um relacionamento Sério Confirmado Até com beijinho E encontros O que prova Que o cara É o protagonista Mais monstro Bravo Chiage acaba Demonstrando Ter um certo tipo De fetiche Com garotas Coelhinho Tanto que Uma vez Que Nuta Botou um coelho Atrás de Takitsubo Pra parecer Que ela tinha Orelhinhas E seu nariz Sangrou Durante a procura Insaciável De Mugino Por Chiage Foi mostrado Que a tentativa De proteção De Takitsubo Que Chiage Havia realizado Fez com que Ela gerasse Um tipo de Afeto Um amor Torpe Por Chiage Sim Ela estava Apaixonada Mas de um jeito Meio torpe Ela virou Uma Yandere Do Chiage Bom Eu não sei Como vocês Vão querer Classificar isso Podemos ver Que na escolha Do dublador De Chiage Os próprios Estúdios Falou Esse personagem Tão foda Que a gente Não pode deixar Qualquer voz Pra interpretá-lo Por isso Ser escolhido Foi Satoshi Hino O mesmo dublador De Ice O Mumunga De Overlord De Kyoshiro Sai De Demon Slayer Saito De Zero Nutsukaima Gaut De Black Clover Sai De Naruto Kamui De Gintama Ou seja O cara é brabo Pra caramba Bom Mas era isso Que eu queria trazer Por hoje Obrigado Pra assistir Um vídeo Todos Sigam A Vontade Do Grande God Vamos ver Se o vídeo Sai mesmo Hoje Valeu Falou Fui Valeu Ah então Tá aí Infelizmente É o quarto Protagonismo Quarto e último Acho que Falta só mais um Pra gente Agora Quem que é Que eu não lembro A gente já viu Do Acelerator Toma E agora ele Eu acho Enfim Sei lá Bom É isso aí Rapaziada Espero que tenham curtido Peço perdão Pela interrupção Aqui de novo Né mano É foda Vídeo passado Teve interrupção Agora de novo Ou foi nesse daqui mesmo Não acho Foi vídeo passado mesmo Enfim Nossa Não tá de espirrar É Agora eu entendi Ele 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 é Ele é inteligente Ele é um estrategista Né velho Podemos colocar assim Aparentemente Ele ganha de pessoas Mais fortes que ele Na base da estratégia Né velho Ele vê bem a situação E Consegue Transformar Deixar as coisas Ao seu favor Né mano É o que eu entendi Das habilidades dele O cara é muito pica É o namorador Muito foda Bom Parabéns pelo vídeo Angel Dark Curti demais Bem legal Conhecer mais Do personagem Ficou bem Explicadinho Parabéns E Lembrando O link do vídeo original Vai estar na descrição Então vão lá Deixem um like Se inscrevam no canal Do Angel Dark Que ele merece Pelo excelente Eita Que ele merece Pelo excelente Que ele traz Pra gente Fechou rapaziada Vou ficando por aqui Forte abraço a todos Comenta aí O problema de vocês Valeu Falou Eu fui Tchau 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 Tchau